Música 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 a 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 CIDADE NO BRASIL Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.